É porque houve uma matéria na Folha de São Paulo que o Facebook abriu para mais identificações. Mais 17 identificações, não só o feminino e masculino. E disse também que possivelmente irá aumentar mais. Aí eu queria saber se há um limite para a criação de identificações, porque se entre essas identificações eu não me senti por nenhuma delas. Eu posso criar uma? Bem, nos anos 1980, com o final da repressão, nós tivemos uma abertura não só política, mas os comportamentos também foram submetidos a isso. Tanto é que até vocês, jovens, vocês ouvem os nossos ídolos dos anos 1980, né? O famoso rock brasileiro, titãs, etc. E dentro disso havia uma questão maravilhosa dentro do rock, das letras em si, que era você tem fome de quê? Essa história de você tem fome de quê? Dizia respeito a uma categoria extremamente gigantesca de fome. Eu tenho fome de várias coisas. Tanto a fome política de liberdade, quanto fome de balé. Uma fome orgânica também, de comida, etc. Então, é isso sendo levado a cabo hoje em dia na questão que você fez das várias identidades. A palavra identidades e padrão, ela vai se chocar. Então, por que que eu vou ter duas, depois seis, depois dezesseis, uma coisa sempre numericamente aumentada de maneira progressiva? Porque isso somos nós. Então, pode ser que agora eu entre no Facebook e arranje dentro desses padrões de identidade, uma que diga respeito a mim. E depois de amanhã, eu já mudo. Como eu mudo o meu perfil? A falta do perfil? Eu vou mudando com os meus humores, com questões de ordem política. Quando alguém morre na minha família ou alguém, eu mudo o meu perfil. Então, essa mudança de perfil que as redes sociais permitem, também é uma mudança das nossas escolhas. Então, hoje eu amanheci meio drag. Então, eu vou escolher lá um perfil. Hoje eu amanheci meio machinho. Eu pergunto outro perfil. Isso aí, porque nós somos isso. Nós somos esse mutatis mutandis, né? A gente vai mudando. Eu não falo em questão das nossas sexualidades. Há umas sexualidades que são mais estáveis, que são binárias. Há uma ausência completa de sexualidade. Tem perfil que é o perfil da não-sexualidade. Há sexualidades que são extremamente exóticas. E há, nesse fenômeno todinho, para encerrar essa questão, a questão, uma noção da trans. Ou seja, de uma sexualidade que está sempre se movimentando. Uma sexualidade sinuosa. Como diria, por exemplo, Deleuze, uma sexualidade em risoma. De vez em quando ela está no nível inconsciente, vamos dizer, na prática, no nível da invisibilidade. Aí, outras vezes, ela emerge. No nível da visibilidade. Então, eu vou tendo essa política de máscaras identitárias.